Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook da Dell. O cliente trouxe, informou que ele não está ligando. Vamos lá, vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Eu já sei o que está acontecendo, mas eu acredito que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo vão errar o diagnóstico. Vamos lá, estou aqui com a fonte do cliente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de uma forma. A luz está acesa, está aqui a fonte. Vamos medir aqui, vou mostrar para vocês. 19 volts, ok? Vou plugar. Conectei no notebook, vou pressionar o botão de ligar e olha só, ele não liga e a luz aqui ainda pisca. Olha só, ela está dando leves piscadas, não sei se vocês conseguem, ela não chega nem a piscar. Ela fica oscilando e quando eu pressiono o botão, ela apaga. E o notebook, ele não liga, ele não acontece nada. Ok? O que vocês acham que pode ser o defeito aí? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é um curto na placa, um curto aí na secundária talvez, porque é o que a gente imagina. Mas pessoal, vou mostrar para vocês qual que é o defeito. Está aqui então a fonte do cliente, já despluguei, vou tirar aqui o cabo, tá bom? Fonte do cliente, vou colocar de lado, estou usando o mesmo cabo de energia e vou plugar uma outra fonte, a minha fonte aqui que eu vendo. Ok? Já pluguei, tá? Vamos verificar qual que é a tensão que tem nessa fonte. Ó, mesmo teste. 19 volts, ok? Vou plugar ele aqui. Vou pressionar o botão. E olha lá. Ligou. Está iniciando o Windows. Ok? Então o defeito aqui é a fonte. Mas, Rodrigo, você fez a medição, está passando 19 volts e por que não liga? Pessoal, não liga porque a amperagem dela foi alterada, a corrente. Então é exatamente por isso que não liga. Então ela está com defeito na amperagem. Apesar dela estar passando os 19 volts, ela não está com a amperagem certa. Ó, já até fez o barulho que iniciou. Está aí. Tá? E a bateria dela estava totalmente descarregada. Por isso também que não ligava a bateria do notebook. Beleza? Então fiquem atentos aí. Tá? Se você sempre tiver aí uma fonte para você fazer o teste, né? Você pode usar até a sua fonte de bancada. Faça o teste antes. Antes de você sair abrindo o notebook. As vezes o problema nem é na placa, as vezes o problema nem é físico, nem é no notebook em si. Aqui foi físico porque foi na fonte. Mas eu estou falando assim, as vezes o problema é algo tão simples, tão fácil de resolver. É a gente que começa a pensar que o defeito é outro, né? Então é isso. A dica foi essa. Tá? Se você pegar aí um notebook, se o seu notebook não estiver ligando e estiver com esses sintomas, faz o teste primeiro da fonte, tá? Se caso você testar com outra fonte e aí sim não ligar, aí sim você desmonta o notebook, tá bom? E aí sim você olha a placa. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem gostou, deixe o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.